SETE MINUTOS NERD Uma doença tomou conta da minha cidade Chumbo branco é o nome dessa atrocidade Falaram sobre um contágio, isso não é verdade Sem nem cálice, atacá-los, sem nem piedade A minha irmã estava doente e a gente tentou de tudo Meus pais eram médicos e eu só queria salvar o mundo Meu mundo era tão jovem e o governo mundial Assassinou os meus pais, se incendiaram no hospital Com toda a família dentro o meu povo foi empilhado Com todos esses monstros vendo com armas comemorar Eu presenciei massacre escondido em meus corpos Consegui fugir por sorte Foi como voltar dos mortos Lala, 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 lala La 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 Humir, me consumir no mais que minha doença O ódio, primeiro estágio, justiça à venda Como pude suportar o que tinha uma vida? O amor de mãe, o amor de pai, uma vida tranquila Minha irmã, meus amigos, o mundo se quebra Nenhuma criança merece perder a fé pra guerra Com as circunstâncias, isso seria o melhor pra todos Quem deveria nos proteger, no fim nos joga os loucos Em minha cola de alt-me diz onde eu vou chegar Quero poder pra destruir o poder de humilhar Peguei coragem, me levantei, prestei a bandeira Toma partido que o meu lado hoje é resistência Os canadas vão chamar isso, espero que entenda Tenho mais três anos de vida e eu prezarei o agora Sei que digo que quero matar, mas isso é mentira Porém se for pra sobreviver, ataco pelas costas Pois é, não tenho força pra atacar de frente Nasci num mundo de meu sonho, era salvo argente Imploro, não tire de mim o meu sonho Enquanto eu tiver vida, continuarei lutando No fim eu tentei derrotar, única pessoa que me entendeu Seus atos eram pra letar, me afastaram Monstro é real e não sou eu No fim tentei derrotar, única pessoa que me entendeu Seus atos eram pra me valentar, me afastaram Monstro é real e não sou eu Cirurgião da morte, esse dia é novo meu bem Fui salvo e me salvei porque não salvaria você também Cirurgião da morte, esse dia é novo meu bem Fui salvo e me salvei porque não salvaria você também Ai que a vixia caiu já, se passou dois anos é Eu fiquei mais forte, o chumbo ficou mais branco né As dores me movem, não vi a mesma pessoa no espelho Trafagal de Waterloo destinado, morri aqui mesmo Mas você me deu a mão, coração me mostrou segredos Inimigo jurado dos deuses, que piada horrível Achei que não ia conseguir, com a esperança cê veio Me arrastou pro mar com a fé que a cura seria possível Vou ser desesperado, eu querendo ser salvo No fim nós viramos salvos pra minha doença Na cura é coração fazendo tudo, tudo, tudo Coração eu vi o mundo, o mundo imundo Então eu entendi apostar meu certo e errado Um fruto do diabo atrás da fruta do diabo Queria ter te salvado Milagre não é estar curado e sim levar pra sempre O seu sorriso nas costas, estampado o coração Cirurgião da morte Esse demo do meu bem Fui salvo e me salvei Porque não salva de você também Cirurgião da morte Corazão eu me sinto alguém Me salvei, me salvei Eu só queria te salvar também Queria te salvar também Queria te salvar também Queria te salvar também E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.